Música Fala rapaziada, a festa hoje é aqui em casa Minha esposa está aniversariando E hoje eu montei o setup aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Caixa de sub, onde de 18 Aqui é JBL Deixa eu mostrar para vocês o gridzinho aqui Vamos lá Aqui tem mais uma Percussão Música 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 Música